Salve, salve rapaziada, bora pro mercado da bola? Vamos lá, vamos ver as notícias, vamos ver novidades, transferências, rumores, toda aquela coisa. Deixa o like porque amanhã teremos FIFA 21, finalmente. Finalmente, e eu vi que tem muita gente ainda perguntando sobre o Rumo Estrelato. Galera, já vai ter também, deixa sair só o patch do The Best lá atualizado, 100%, mais atualizado que o Bomba Patch. Que vai ter, relaxa, espera um pouquinho. Semana que vem a gente deve já ter conteúdo de PES 21, tipo Rumo Estrelato, e também o PES Draft Brasileirão, essas coisas assim. Vamos ver o mercado da bola. Como sempre, fica o crédito aqui pro mito Aestor, ou Austor, enfim, manos. O link do vídeo original está aqui, tá? Lembrando que a gente só reage, ele é o criador do conteúdo. Começando com o Paquetá, que foi confirmado aí no Lyon, eu vi o valor dele, agora não lembro, mano. Ele não botou o valor aqui, mas se eu não me engano, foi uns 15 milhões. Posso estar falando besteira, não lembro. Enfim, cara, fica aqui minha torcida do Paquetá, que ele consiga encontrar o bom futebol que ele tinha no Flamengo, que ele consiga, finalmente, mostrar o futebol dele na Europa. E temos aqui também o Pereira, né, o brasileiro aí, que jogava no Manchester, foi por empréstimo pra Lazio. Poxa interessante. Pereira, o argentino, saiu do Watford. Ô, louco, o cara foi pra Udinese 10 milhões de euros, mano. Pereira. Pô, eu lembro que tinha um FIFA das antigas e que esse cara era pelão, manos. Tipo, ele não tinha um over tão alto. Mesmo assim, ele incomodava muito no modo carreira. Ele corria muito e jogava bem, velho. Vamos ver como é que ele vai sair no campeonato italiano. Boateng. Eita, Boateng não para também, né? Foi sei lá pra onde. Foi de graça. Foi pro Monza, mano. Temos agora aqui o mito Falqué. O Falqué foi pra outro time que a gente não sabe. Foi por empréstimo. Também não conheço o Falqué, mas boa sorte pra ele. E temos também o Gavardiol. 16. Opa! Pera aí que deve ser moleque bom. Deve ter futuro. Porque assim, o Red Bull Leipzig não ia contratar qualquer jogador. Geralmente o Leipzig contrata garotos, depois vende também. Enfim, 16 milhões de euros. Ok, ok. Vamos ver esse cara no campeonato alemão, então. Outro aqui, cara. Tinha prata no FIFA, velho. E foi pro futebol alemão também, não é mesmo? Um milhão. Esse aqui é mais barato. Pé no chão. Um milhão de euros. Cole... Não! Ô louco! O cara não vai pro Manchester City. Ele negou. Tipo, não vai mais. Provavelmente vai ficar no Napoli. Bom, acho que a gente não vai ter mais grandes transferências nessa janela, mano. Porque os campeonatos europeus estão começando. Já estão no início. E eu nem sei até onde vai a janela de transferências. Mas acredito que transferências brabas, jogadoras tipo topzera... Eu acho que a gente não vai ter mais essa janela, não. Talvez aconteça, né? Porque também não tem uma bola de cristal aqui. Mas sei lá. Tô achando que não vai rolar. E ele vai continuar, então, no time dele. Krovinovich. Ô, velho. Que nome é esse, mano? O cara foi jogar lá no campeonato inglês. Por empréstimo. Saiu do Benfica. Marlon Brazuca do Sassuolo. Olha só. Ele tinha tudo pra assinar com o Fulham. Porém, ele não passou no teste médico. E provavelmente ele vai continuar no futebol italiano. Nossa, que triste. Imagina, mano. Você recebe uma proposta. Você quer ir. Tá tudo certo. Aí você vai fazer o exame médico. Não dá. Muito triste, velho. Espero que não seja nada grave com o Marlon também, né? Temos aqui também o N-D-I-E. Eu não sei como pronuncio o nome dele. Mas ele saiu do time dele por empréstimo. Foi pra outro. Saiu da Premier League do Stoke City. Pardo. Do Bordeaux. Foi para o futebol espanhol. Leganés. Por empréstimo. 74 de over. Talvez tenha 75, foi 21. Pelé. Isso aí é brabo. Respeita. Respeita que é o Pelé. Não é o nosso. Mas o nome dele é brabo. E ele foi jogar num time que não faço ideia qual é também. Sabá. 2 milhões e 600. Também não sabemos. Não conhecemos esse jogador. Sangaré, mano. Saiu do Toulouse e foi pro PSV. 9 milhões de euros. Meio campista aí, velho. Interessante, hein? Tem um físico bom no FIFA 19. FIFA 19. O louco. O FIFA tá me deixando maluco já. Porque não aguenta pra FIFA 20. Minha cabeça tá toda bugada. Mas no FIFA 20 ali. Eu tinha 80 de físico. 74 defesa. 72 drible. Jogador interessante. Ó. Se liga. Agora a gente vai pros rumores, tá? Presta atenção. Screenar. Quase que certo aí. No Tottenham. 80%. Seria uma baita contratação pro Tottenham. Mas, cara. Não sinto firmeza. Cês acham que ele vai? Outro rumor que a gente tem visto faz tempo é o Auar no Arsenal. Inclusive eu falei, acho que no vídeo de ontem, né? No pack opening que eu fiz no PES. Mas, cara. Também acho que não vai. 95% aqui tá falando. Tenho minhas dúvidas. O Hinaldo ainda tá nessa, mano. Também não vai, velho. Já começou lá a Premier League. Ele tá jogando direto. Não vai. Outro que a gente vê já faz tempo aqui nesses vídeos é o Alaba. Saindo do Bairro de Munique pro Barcelona, não. E, mano, o Barça estreou bem no Campeonato Espanhol. Vocês assistiram, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas o Barça não contratou praticamente ninguém, cara. Então, assim, tô meio cabreiro com o Barça. Vamos ver. Talvez o treinador consiga, né? Aproveitar bem o elenho que tem. Mas o Alaba não vai. Não vai. Dele A ali no PSG. Foi a coisa mais aleatória que eu vi. Rice. No Chelsea, não era? 75%. Acho que o Chelsea também tá meio que fechado. Dificilmente. Esses rumores aqui eu acho que é meio que furada, mano. Acho que não vai rolar a maioria. Beleirinho no Bairro de Munique, 50%. Também acho muito difícil. Praticamente impossível acontecer. Bem TQ. Saindo do Crystal Palace, indo para o Tottenham. 25%. Será? Também acho que não, mano. Temos aqui o Brewster. Ó, esse aqui já é mais provável. Por quê? Moleque jovem. Talvez seja por empréstimo que ele vá. Tá 99% de chance, né? Pra ganhar mais experiência. Pra depois voltar pro Liverpool. Ou às vezes o Liverpool tá vendendo mesmo, cara. Pro Crystal Palace. Vamos ficar de olho no moleque. Temos aqui o Quisense. Eu lembro no modo carreira do FIFA 17. Eu contratei esse cara. Ele evoluiu pra caramba. Ele tava no PSG, mano. Tava lá nos... Sei lá. Tava muito na frente, tá ligado? 2020 e poucos. 2027. Esse moleque lá era bom pra caramba. Pelo jeito, eu acho que, né? Não rendeu muito. Talvez seja de saída do Bayern de Munique. Tem o Dalot também. Ou o Dalot. Saindo do Manchester. Talvez indo para o Milan. E o Milan vai tá com grana porque vendeu o Paquetá. Mas não sei se seria uma boa pro Milan também. Grant. Talvez também mudando de time. É se eu vi esses dias. Jorginho saindo do Chelsea e indo para o PSG, mano. Cês acreditam, velho? Eu acho que ele não sai também. E tem o rumor do Kanté, né? Nossa, mas nem Ferran. Kanté vai pro Manchester? Nunca, mano. Não é nunca. Já diz aqui 25%. O King. O rei. Indo pro Totten. Pelo jeito, o Totten tá atrás de atacantes. Eles têm o Harry Kane. Mas realmente, eu acho que não tem nenhum reserva. Tipo, brabo, né? O Klasen. Meio campista aí do Werder Bremen. Talvez indo para o Ajax. Ó, outra transferência envolvendo o Chelsea. Dessa vez vendendo também. O Rudger. Talvez indo pro Totten. Cara, pelo que eu vi aqui, já apareceu o Totten interessado em outros zagueiros, hein? Totten tá no mercado atrás de zagueiro. E o Rudger talvez vá também para o West Ham United, mano. 35% de chance. Acho difícil ele sair do Chelsea. Tem mais time interessado no cara aqui. PSG. Ô, louco, mano. Ô, louco. Olha o PSG aí na área de novo. E o Sancho. Vai ou não vai? Não vai, né, mano? Os 25% de chance. Eu acho que ele vai ficar, cara. Ele vai ficar no Borussão. Sar. O cara que tem uma cartinha muito braba nesse FIFA 20, né? No Ultimate Team. Ele talvez vá para o Manchester. É um bom jogador. O Smalley. Ele voltou para o Manchester, não foi? Talvez ele vá para a Inter agora. Ele tava na Roma. Será? Que ele vai jogar o Italiano de novo? Ó, tem mais time interessado aqui. A própria Roma. E aqui é 80%. Eu acho que seria mais fácil. Porque o cara acabou de voltar de lá. Eu acho que seria mais fácil ele se transferir para a Roma mesmo. Não para o Inter. Mas vamos ficar de olho no Smalley aí, rapaziada. Talvez ele não tenha espaço no Manchester. Tariq Lamptey. Não conheço. Mas talvez vá para o Bahia de Munique. Deve ser algum moleque bom. Molequinho novo. Promessa. Torreira também, talvez, deixando o ar. Isso é interessante, cara. E o Atlético de Madrid. Mano, ele tem cara de que joga o Atlético de Madrid. E, mano, o Atlético de Madrid contratou o Suárez. O Suárez começou destruindo lá. O Suárez realmente tem cara de jogar para o Atlético de Madrid. E ele fechou muito bem, né? Seria interessante ver o Torreira naquele meio campo. O que vocês acham? Bom, rapaziada. Aqui a gente termina, então, o vídeo de possíveis transferências. Transferências confirmadas. O que vocês acharam? Qual foi a transferência que mais impactou? Não tivemos tanta novidade. Acho que o Paquetá, né? Estou torcendo para o Paquetá recuperar o seu futebol. Teve uma que eu não comentei. Mas vocês devem ter visto, né? O Benfica acabou trocando o Rubem Dias pelo Otamendi. Vocês acharam uma boa para o Benfica? Ele ganhou uma grana também nesse esquema aí. Eu acho que o Rubem Dias é mais zagueiro que o Otamendi. Vamos ficar de olho para ver se Otamendi vai render bem no Benfica. E se o Rubem Dias vai render bem no Manchester City. Rapaziada, vejo vocês mais tarde. Tamo junto. Prepara. Fica 21 está chegando aí. Valeu e fui.